Já a AstraZeneca fará novos testes, repórter Afonso Marangoni. A vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a AstraZeneca, passará por um novo teste que não estava previsto inicialmente. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo presidente executivo da farmacêutica, Pascal Soriô. A medida está sendo tomada depois que houve um erro da dosagem administrada em alguns voluntários. Segundo a AstraZeneca, o imunizante foi eficaz para 62% dos que receberam duas doses e para 90% do que tomaram uma dose meia. Os que receberam uma dose meia eram mais jovens e não pertenciam a grupos de maior risco. A infectologista Patrícia Rade Miller fala da importância de se continuar o estudo. Para que se tenha uma comparação entre fazer uso de uma dose meia ou fazer uso de duas doses para verificar a eficácia entre esses dois grupos, inclusive em faixas etárias diferentes. Para saber se o que ocorreu não foi que as pessoas que tomaram uma dose meia tem idade inferior em sua maioria, inferior a 60 anos, o que melhora a resposta da pessoa na formação de anticorpos. A AstraZeneca tem enfrentado críticas e questionamentos da comunidade científica por falta de transparência. Segundo o presidente executivo da farmacêutica, os resultados desse novo estudo podem ser mais rápidos, porque ele deve ser feito com menos pacientes. A vacina em desenvolvimento é uma das apostas do governo brasileiro. Em setembro, a Fiocruz assinou um acordo para a compra de 100 milhões de doses do imunizante de óculos.